O EA é uma ferramenta também que é excelente para abrir as ordens, que ela faz todo o gerenciamento de risco para você, de acordo com o seu capital que você tem na conta. Daí você controla o risco e tudo, você pode fazer de acordo com o que você quiser, os riscos que você pode utilizar lá e ela te dá todo esse gerenciamento.